Oi, meu nome é Camila. Eu fui terceira colocada no Prêmio Jovem Cientista desse ano, na categoria Ensino Superior. E o meu trabalho está intitulado como fitoesteróis livres como estruturantes em bases lipídicas para aplicação em alimentos. Então, o meu trabalho consistiu na aplicação desses fitoesteróis livres para a estruturação de bases lipídicas de óleo de palma com óleo de canola. Esses fitoesteróis, eles conseguem aprisionar esse óleo ou essa gordura semissólida, fazendo com que aumente a consistência dessa base lipídica. Então, possibilitando uma aplicação em margarina ou em produtos de base gordurosa, como recheios de biscoito, dependendo então do comportamento dessa gordura. E esses fitoesteróis, eles são tão importantes porque, além de conseguirem estruturar a gordura, eles são também hipocolesterolêmicos naturais. Ou seja, no momento da absorção no intestino, eles competem com o colesterol, fazendo com que esse colesterol, ele seja excretado e não seja absorvido. Então, consegue reduzir os níveis plasmáticos de colesterol de quem consome essa base lipídica. E, bom, ganhar o prêmio para mim foi bastante gratificante e acabou sendo mais um estímulo, um incentivo para eu continuar buscando novas soluções e novas alternativas para auxiliar, de uma maneira geral, a saúde da população e também como um modo de auxiliar na saúde pública. Porque, atualmente, o colesterol, ele é uma das causas de grande desenvolvimento de doenças cardiovasculares, que é um dos maiores problemas que nós temos visto na atualidade. Então, funcionou mesmo como um estímulo e também foi muito gratificante ter o meu trabalho tão reconhecido. Eu fiquei bastante contente.